Você tá na busca aí ainda de alguma alternativa para o desemprego, né? Então fica nesse vídeo que eu vou trazer 10 tipos de negócio que dá para ser feito em domicílio. E aí, colega do empreendedorismo! Mais uma vez, Cris Bazan da OH Educação aqui, trazendo mais algumas alternativas de renda extra aí para esse problemão que a gente tá passando, desemprego e tudo mais. Já clica no like, se inscreve no canal, ativa o sininho se você quiser receber aí cada vez mais novas informações e ideias para você fazer sua renda crescer cada vez mais. E hoje eu quero trazer aqui 10 ideias de negócios que podem ser feitas em domicílio, que é na casa dos clientes. Existe uma infinidade de coisa que pode ser feita. No card aqui em cima já tem umas, pelo menos 20 ideias que eu já falei sobre negócios que podem ser feitos. muitas delas em domicílio. E também tem como começar no passo a passo cada um dos negócios. E já vamos começar aqui as nossas primeiras 10. Bora, cara! Você quer ver essa porra? Pet Sitter. Algumas pessoas nem sabem o que isso significa, mas nada mais é do que uma babá de animal de estimação. Aí você pensa assim... Ah, mas se tá todo mundo em casa trabalhando em home office, como é que alguém vai querer contratar uma pessoa para cuidar do seu animal de estimação? Aí eu te respondo e te respondo de maneira muito simples. Eu mesmo, como tô fazendo muita reunião e tudo mais, eu vejo que as pessoas do outro lado da linha têm uma dificuldade enorme com cachorro, com gato, com bicho e tudo mais. Então se as pessoas pudessem ter mais silêncio enquanto fazem reuniões importantes, seria muito melhor para elas. E é onde pode viabilizar o seu negócio. Se você cobrar aí 20, 30 reais para ficar com o animal dessa pessoa durante reunião, entre outras coisas, para não deixar latir ou para levar o animal para passear enquanto a pessoa está na reunião, você pode fazer uma rendinha extra enquanto a outra pessoa faz reuniões importantes sem nenhum tipo de distração, sem problema com o cachorro, ficar gritando com o cachorro e entre outras coisas. Um segredinho aqui é oferecer esse serviço no seu bairro. Pode ser também, por exemplo, em residenciais tipo MRV, onde é um condomínio e tem um monte de gente que mora no mesmo lugar. Isso pode ajudar muito também e pode facilitar a sua rendinha e crescer. First things first. Come on, Scooby-Doo! Pet Shop. Indo ainda nessa linha de animais de estimação e tal, você pode oferecer produtos de pet shop, mas produto pequenininho, né? Não só ração, mas também brinquedinho, snacks e coisas para distrair o animal enquanto a pessoa está na reunião. Por exemplo, se você não fizer o papel de pet sitter, você pode fazer um papel aí de vender coisas que pode fazer o animal ficar mais tranquilo para a pessoa fazer a reunião dela tranquila ou vender também, e aí ser um revendedor de produtos de pet shop. No vídeo passado, a gente falou sobre carros de vendas diversas e carro do ovo, carro da pamonha, carro não sei o que lá. Quem sabe você não pode ser o carro do pet shop. Imagina você fazendo aí uma assinatura de pacote de ração, por exemplo, onde a pessoa todo mês recebe a ração do animal dela sem ela precisar se preocupar com pagar, com ir buscar, com isso, com aquilo. Você mesmo já sabe qual é o produto que tem que entregar para a pessoa no dia certo, a assinatura é no cartão de crédito, você vai receber de todo jeito, então você recebeu, você entrega. Pode ser uma forma de você rentabilizar o negócio. Dog! 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 Ainda falando aqui da área dos animais de estimação, mas aprofundando um pouco mais, porque esse tipo de negócio, ele precisa de uma especialização. Não dá para qualquer um sair dando banho em cachorro e gato, e a gente sabe o problema que é, você chega na casa do cliente e tem um Rottweiler, um Pitbull, um Pinter, brabíssimo, como é que você vai fazer para dar banho num bicho desse? Então é preciso ter as mães, precisa ter os equipamentos, precisa saber, precisa ter feito um curso. O lance aqui é para as pessoas que já têm essa experiência e não estão vendo que é um mercado, estão só esperando emprego em clínicas veterinárias e tudo mais. Dá para você se virar, por exemplo, fazendo aí no seu carro, colocando alguns equipamentos e indo dar banho nos animais na casa das pessoas. Por quê? Principalmente os animais grandes vão pegar, por exemplo, um São Bernardo, um Husky, um Golden, Labrador, esses cachorros maiores e que são dóceis. O dono não tem tanta facilidade de pegar o animal e colocar no carro, pode ser uma velhinha, pode ser um velhinho e não consegue colocar no carro. E muitas clínicas veterinárias, muito banhitosa, não tem esse serviço de taxidog, de levar o cachorro, trazer e tal, para poder fazer esse banho. E é aqui que entra o seu mercado, você poder ir na casa dessas pessoas e oferecer esse serviço. Não precisa ter um carro apropriado para dar banho, uma, sei lá, uma van, uma perua, uma saveiro com capota, não precisa de nada disso. O grande X da questão é que você pode começar dando banho no próprio quintal, na varanda da pessoa, e aí você vai decidir se você vai usar uma mesa para colocar o animal em cima para dar banho ou se você vai sentar numa banqueta para dar banho no animal ali, sentado, tranquilo. Quantas vezes não vi minha mãe, por exemplo, dando banho nos cachorros dela lá, sentadinha na banqueta com a mangueirinha ali, dando banho no animal. Pode ser um mercado para você. É dinheiro na mesa, é dinheiro que muitos pet shops, muitas clínicas veterinárias, muitos banhitosa, não estão olhando para esse mercado, porque ele é um pouco mais difícil. Mas você está precisando de grana e dá para fazer uma renda extra com isso. Serviços veterinários. É o quarto negócio na área de animais de estimação, mas ele é tão importante, está crescendo tanto quanto a área da beleza. Então é por isso que eu reforço vários aspectos de áreas que estão relacionadas aos pets e aos animais de estimação. Já tive muito aluno médico veterinário, mas muito mesmo. E posso dizer com toda certeza do mundo que para a maioria dos médicos veterinários, a salvação da lavoura é o atendimento em domicílio. É quando eles fazem atendimento em casa, na dificuldade de encontrar emprego em clínicas e hospitais veterinários. Já é costume dos médicos veterinários fazerem a faculdade e já saberem que o atendimento em domicílio vai ser uma realidade para eles. Mas eu estou trazendo para você, que possivelmente não é médico veterinário, não tem formação em veterinária, mas estou trazendo porque você pode oferecer um trabalho de parceria como auxiliar veterinário. Em clínicas veterinárias, em hospitais veterinários, isso é muito comum existir. Existem muitas pessoas que são auxiliares veterinários que estão relacionados mais ou menos como os enfermeiros para os humanos. Então você pode ser um auxiliar criando uma parceria com o médico veterinário ou em algumas clínicas veterinárias que você vai junto com o médico veterinário fazer o atendimento. Você está parado em casa, você não tem o que fazer, então coloca a tua agenda aí para poder prestar serviço, por exemplo, como auxiliar veterinário. Vai ganhar pouco, mas é uma rendinha extra que você pode fazer. Serviços de beleza. Não me canso de falar do ramo da estética também, porque é um ramo que cresce muito, é um mercado muito crescente, que as mulheres estão muito familiarizadas a isso e elas conseguem se adaptar e entrar nesse mercado com mais facilidade. Até no card aqui em cima, tem um vídeo que eu gravei sobre como começar uma clínica de estética no passo a passo que você pode conferir. Mas aqui nesse caso, eu estou trazendo coisas que podem ser feitas sem precisar ter muito aprofundamento, como, por exemplo, numa clínica de estética, uma pessoa que estudou dois anos e fez vários cursos. Você pode começar de uma maneira mais simples, por exemplo, como áreas mais comuns voltadas um pouco para a beleza, manicure, depilação, limpeza de pele, por aí vai. Não estou falando que não precisa de especialização para essas coisas, é claro que precisa. Mas você precisa começar de algum lugar, que comece de algo que não seja tão impactante na saúde da pessoa ou coisa que pode influenciar e impactar e talvez você ocasionar um problema de saúde na pessoa. Você começa de algum lugar para poder viabilizar cursos e aprofundamentos e equipamentos para que você possa crescer nessa área também. Muita atenção aqui para você não colocar em risco a saúde das pessoas. Você não vai querer que uma cliente sua tenha algum tipo de alergia ou algum problema de pele sob a sua responsabilidade, não é verdade? Serviços de saúde. Serviço de saúde é outro mercado que está crescendo muito e cada vez mais as pessoas precisam de apoio para cuidar de pessoas em casa. Nesse caso, dificilmente você vai conseguir oferecer qualquer tipo de serviço na área da saúde sem ter pelo menos algum tipo de formação, sem ter alguma vivência nessa área. Nesse caso, é fundamental ter experiência prática e também ter cursos adequados para você cuidar de alguém. Você pode ser, por exemplo, enfermeiro, fisioterapeuta, professor de educação física, entre outras coisas na área da saúde. Até para acompanhar idosos aí que estão acamados ou que estão enfermos de alguma forma, é preciso ter uma formação adequada para prestar socorro. Eu mesmo, sem formação nenhuma, morei muitos anos com a minha avó e eu cuidava dela, ela era acamada e tudo mais e eu passei por muito perrengue e foram muitos anos cuidando dela e eu sabia o que fazer, mas algumas vezes eu passava apertado. Então, saber o que está fazendo e ter uma formação adequada é fundamental para isso. Se você der alguma formação na área da saúde e não está conseguindo emprego em hospitais, clínicas e outras coisas, pode ser um caminho para você. É verdade. Aulas e monitorias. Não me canso também de falar sobre aula, monitoria e já até falei em vídeos passados que eu já dei aula de tudo quanto foi coisa até quando era garoto. Então, eu sei que isso dá certo e sei que isso é uma forma de fazer uma renda extra. Você pode ter formação ou não. O grande lance aqui é você ter um nível maior do que a pessoa que vai ser o seu aluno. Porque se você vai ensinar ela e ela está disposta a pagar para você, não precisa necessariamente você ser um profissional super conceituado, nem nada disso. Você só precisa saber mais que ela para que ela possa começar com você enquanto ela não pode pagar uma escola com profissionais, com gente graduada e blá, 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 blá. Então, você pode começar oferecendo um nível de conhecimento abaixo dos profissionais, mas ainda assim acima do aluno e fazer a sua renda extra aí. É possível você cobrar de 20 até 100 reais por uma aula. Depende do nível de conhecimento, depende do tipo de conhecimento que vai ser ofertado. Eu, por exemplo, numa mentoria individual online, eu cobro 50 reais por hora, por sessão. Porém, para fazer uma visita numa empresa e fazer uma hora de mentoria dentro da empresa, eu cobro 200 reais porque tem meu deslocamento, tem outras coisas, eu passo um pouco mais de tempo de toda forma. Então, você pode pensar como oferecer esse trabalho e se vai ser em casa, se vai ser online, se vai ser realmente em domicílio e fazer a sua renda extra dando aula. Faz tudo em domicílio. A gente falou desse tipo de negócio no vídeo passado e está no card aqui em cima também, depois você pode ir lá conferir. Mas o marido de aluguel, o antigo marido de aluguel, nem se usa mais esse termo porque as mulheres podem fazer também a sua própria manutenção na casa. A gente já vê também lá a antiga Pereirão que abriu esse espaço para as mulheres nesse ramo de faz tudo, de conserta tudo. Cada cidade, cada estado do país tem um nome para isso. Aqui em São Paulo a gente chama de faz tudo. Eu mesmo já precisei de trabalhos, de faz tudo. Eu mesmo montei esse cenário aqui, essas prateleiras, fui lá, comprei a madeira, martelei os pregos e fiz essas estantes aqui. Mas para montar o armário da cozinha eu não dei conta, precisei chamar um profissional. Esse profissional cobrou 200 reais, passou algumas horas aqui, só que ele fez o trabalho que eu não poderia fazer. Também foi uma outra dificuldade conseguir agenda com esse profissional porque ele já tinha muita agenda preenchida. Ele tem muito trabalho, então acredito que seja um mercado bom para você entrar porque falta desses profissionais no mercado. Pode ser você homem, pode ser você mulher. Muito cuidado, hein? porque se você estragar o móvel da pessoa que você está se dispondo a montar, você vai ter que pagar por ele. Limpeza de obras. Se você já fez alguma reforma na sua casa, você sabe que pedreiro, pintor, encanador, essa galera faz a maior bagunça e deixa tudo do jeito que está. Alguém tem que fazer a limpeza dessa bagunça. E esse alguém geralmente é você quando a casa é sua. Porém, você pode prestar esse tipo de serviço para outras pessoas que, como você, não querem fazer esse tipo de serviço. Imagina uma casa que acabou de ser construída. Está lá a casa toda construída, bonitinha e tal, mas uma sujeira, tudo cheio de pó, de pedra, de coisa para todo lado. Essa casa foi feita ou para alguém morar ou para alugar para alguém morar. Alguém vai ter que limpar essa casa em algum momento, que seja você ganhando um troco para fazer isso. Eu sei que faltou um monte de coisa para ser falado aqui sobre coisas que podem ser feitas em domicílio, mas esse vídeo vai ficar muito longo. Inclusive, comenta aqui nos comentários qual é o tipo de negócio que você gostaria de ver aqui no canal. Outro dia, eu recebi uma recomendação de um colega empreendedor que ele perguntou se podia, por exemplo, fazer um vídeo sobre vending machines, que é aquelas maquininhas de bolinha que fica em restaurante, lanchonete e tal e poderia fazer um vídeo sobre aquilo. Então, se você quiser, por exemplo, ver um vídeo sobre essas vending machines, coloca aí hashtag vídeo da máquina, vídeo da máquina de bolinha, alguma coisa assim para eu poder ver se é interessante para você saber como representar e como colocar essas máquinas em lugares estratégicos e fazer uma grana com isso. Então, coloca aí hashtag vídeo da máquina para eu poder fazer um vídeo sobre isso. E nós também temos um grupo no Telegram. Dá uma olhada no primeiro comentário e você vai ver o link que leva para o nosso Telegram. Lá eu ajudo as pessoas a começarem seus próprios negócios, fazerem renda extra. Então, entra lá e encontra a partida. Clica no like, se inscreve no canal, ativa o sininho se você quiser receber mais vídeos sobre dicas de como começar negócio e como fazer uma renda extra. É muito importante entender que em algum lugar, em alguns desses negócios, vai haver algum investimento. Pode ser investimento acadêmico, você tem que ter uma faculdade, pode ser um equipamento, pode ser experiência prática, vai ter um investimento de alguma coisa em algum lugar. Quando a gente fala de investimento, a gente acha que é só dinheiro, mas não. Talvez investimento em conhecimento que você precisa, mas o mais importante é que você precisa começar de algum lugar, começar com alguma coisa. Comece por onde der para começar. Comece vendendo trufa na rua para poder levantar uma grana, para você poder fazer o curso, para você poder começar a coisa que você realmente quer começar. Mas não espera oportunidade, porque oportunidade não vai vir. Você precisa fazer a sua oportunidade hoje. Começa a fazer hoje, constrói o seu capital, levanta um dinheirinho, faz aquilo funcionar e não fique esperando oportunidade, porque oportunidade ela não vem. A gente constrói a nossa própria oportunidade e faz ela acontecer. Eu espero então que você faça a sua oportunidade. A gente se vê lá no Telegram, onde eu posso te ajudar a ver essas oportunidades e a começar essas oportunidades, ou a gente se vê no próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho